bom dia boa tarde boa noite estou aqui com mais um vídeo e na oportunidade peço você para se inscrever e dar um joinha no canal hoje eu estou aqui com microondas ele não está ligando quando ele está ligando a maioria das pessoas vai deduzir o fusível e às vezes até o cliente mesmo chega a gente fala para você é um fusível que está aberto mas quero dizer aqui que fusível aberto é problema não é porque o fusível está aberto é só chegar e colocar um outro você pode colocar um outro aí acima que tem esse microondas esse microondas trabalha até com 14 amperes é 13 10 9 amperes e o fuzil que é colocado é de 20 amperes porque se chegar a 20 amperes acima de 20 amperes vai abrir então às vezes a pessoa eu pego isso é direto as pessoas pegam o fio enrola um fio aqui no fusível para ver se está funcionando eu estou falando do cliente estou falando do técnico aí que é que acontece ele vê o barulho zoando ligou a pessoa pega mas não tem conhecimento vai falar ligou mas nisso aqui porque ela colocou o fio aqui está acima de estar superando com 20 amperes ele não vai abrir então onde tiver um curto aqui vai dar um barulho mas a fiação da residência está esquentando às vezes não abre a chave é ela sabe lá como se diz na linguagem popular a chave lá do relógio ele não vai desarmar porque primeiro vai esquentar a piação porque a piação às vezes ela não aguenta 20 amperes ela vai esquentar ali dentro da tubulação e pode chegar até que a gente está fazendo um curto então o certo mesmo o certo mesmo é você levar um técnico é ou às vezes você gosta de mexer curioso coloca um fusível um fusível aqui de 20 amperes se você colocar ele abrir tem problema se ele não abrir pode ser protegido pelo pico de energia que às vezes abriu ele mas pelo menos depois de 20 se ele abrir vai abrir novamente não vai criar dano nenhum então você tem que colocar na operagem certa dele então se ele abrir vai abrir novamente tem custo tem um custo aqui mas se ele não abrir pode funcionar o pico de energia que abriu ele normal ou vida útil mesmo mas se você for substituir substitui pelo mesmo não coloque arame não coloque prego não coloque o jump aqui ó porque você não sabe o arame que você vai pôr aqui vai superar 20 amperes tudo bem vamos lá eu vou mostrar pra vocês aqui se você for medir na resistência o fusível fazendo resistência você vai medir como né você vai pôr aqui no multímetro no bip né aqui ó no bip aí né e vai medir continuidade e vai vir aqui você vê que não bipou você encostar aqui vai bipar ó você encostar aqui não bipou mas se você também for medir tensão né você vai pôr aqui uma tensão alternada certo colocando tensão alternada você vai ligar o microondas lá ó eu vou ligar ele aqui a tomada liguei na tomada ele não acendeu nada não deu sinal nenhum eu vou colocar aqui uma das pontas qualquer uma das pontas eu vou colocar aqui o que é alternado não tem problema tá a tensão aqui é alterna então quer dizer vou colocar aqui ó uma das saídas que o cabo aqui é o azul né geralmente azul marrom então vou colocar aqui na outra ponta aqui e vou colocar aqui ó ó liguei aqui vou ligar aqui vou ligar aqui direita aí aí vou colocar aqui uma ponta no marrom e outra no azul você vai ver lá que deu a tensão 127 se eu pôr do lado de cá do fusível não vai dar nada ó coloquei do lado de cá no fusível deu a tensão coloquei do lado de cá não deu tensão né então quer dizer eu fiz a medição de resistência eu vi que estava aberto agora fiz a medição de tensão vi também que de um lado tem tensão e do lado de cá não tem tensão então não tá passando tensão aqui não tá passando corrente né então realmente o fusível estava aberto está aberto mas tudo bem eu devo substituir o fusível não primeiro se ele abriu tem algum motivo algum curto essa parte aqui ó esse transformador esse capacitor é uma parte muito perigosa para quem é neutro para mexer com coisas da parede que tem uma alta tensão esse transformador aqui ó tem dois mil volts só nele na saída dele quando passa para esse capacitor para alimentar o magnetron o que faz o alimento esquentar esse esse componente faz o alimento esquentar vai para quatro mil volts se uma pessoa tomar um choque aqui para ele ligado e quatro mil volts é até desligado às vezes você encosta aqui tem um resistorzinho do capacitor ali que descarrega o capacitor mas mesmo assim às vezes você vai colocar a mão aqui às vezes você toma aquele choquinho um circuito leve né porque o capacitor descarrega às vezes né no corpo da pessoa mas se ele tiver ligado e a pessoa pôr a mão nessa parte aqui é óbito certo né você vê que se tomar um choque de uma tensão de 127 você já é doida né quatro mil volts então tudo bem vamos lá então eu tô sabendo aqui que o fusível tá aberto então eu vou vou pôr outro fusível aqui vou pôr outro de 20 amperes que eu vou perder ele né então primeiro eu vou fazer uma verificação né visual o que abre mais o fusível é esse transformador aqui ou o capacitor em curto né geralmente eu já tenho mais a prática pois eu vou no capacitor né esse capacitor aqui ó tá vendo esse aqui eu não preciso de eu não tiro toda a criação dele né eu vou tirar tem um lado aqui ó pra ver pra você não ficar perdido porque talvez você pode desligar porque aqui esse que tem dois aqui ó o que vai no magnetron e sai do trafo ele é junto com essa peça aqui que chama de diodo né tem o outro que sai do transformador que fica sozinho pra você não ficar perdido às vezes às vezes você tira esse que tá sozinho ó você chega aqui tira que tá sozinho aqui ó vou pegar uma alicade aqui vai me tirar que ele é ele é meio duro então você não vai chutar a mão porque se você puxar ele você bater às vezes a mão aqui nesses cantos dessa lata aqui às vezes tem uns que essa lata aqui ó é bastante afinada então quando você puxa isso você bate a mão que você corta então você pega um alicatinho né você aperta ele aqui do lado aqui ó ó você tira ele certo tirei um lado só vou pôr aqui ó o motivo na continuidade e vou pôr de um lado do capacitor onde tá ligado os fios e vou pôr no outro lado ó ó você tá vendo aí tá pitando ó por que que tá pitando porque ele tem curto esse capacitor tem curto então geralmente eu vim direto nele agora quando é o transformador você olha nele assim você não vê nada queimado então às vezes coloca o fusível aqui de 20 amperes você abrir aí você vai ter que levar num técnico né a vida que essa parte aqui é de um aparelho desligado você pode trocar esse capacitor valecom para outro capacitor né tirar foto como ligar aqui valecom e coloca outro capacitor aqui né geralmente é vendo só o capacitor mas se você colocou aqui o multímetro vamos dizer não apitou né não e talvez ele dá só uma pitadinha para porque ele tava carregado e descarregou é a ver também não dá barulho nenhum então ele vai ficar como assim ó como se estivesse encostando sem fazer pipar nem nada porque ele não tá em curto mas também ele pode estar em fuga em fuga é o que ele não está totalmente em curto né mas aí né é um serviço de técnico então ele apitou geralmente ele apita quando tem curto né que você for no bip se você for no multímetro analógico ao ponteiro o ponteiro vai e cola lá né se for desse multímetro aqui ó esse ponteiro aqui ó ele vai aqui e cola aqui porque quando você vai medir o capacitor você põe ele aqui ó então quer dizer quando você mede vai dar só aquela mexida e volta então ele tá bom ele vai voltar para o mesmo lugar mas se ele subiu parou aqui no meio ou subiu ou parou até no final ele tá totalmente em curto tá então você substitui coloca o fusível aqui em cima de 20 amperes né então quer dizer se eu não tivesse medido aqui vou colocar esse fusível que eu ia perder o fusível porque mesmo que a pessoa às vezes tô falando também daí pra cliente não é pra técnico às vezes o cliente chega né é um fusível aberto eu sei que que a pessoa às vezes que é no serviço né já chega meio assustado né vai ficar caro vou falar que é um fusível né pra ver que sai a gente entende isso que a gente é profissional tá no ramo muito tempo então o cliente já pensa que ele já chega um pis solto é um fusível aberto mas a gente entende a gente quer técnico a gente já entende isso mas se tem fusível aberto tem problema tá não é só chegar e substituir o fusível você pode substituir o fusível pode dar certo pode mas tudo bem se você é curioso você ah não é um fusível substituí ele funcionou novamente mas se o fusível é do mesmo valor não tem problema se tiver algum problema aqui ou no futuro ele vai voltar a abrir de novo tá ok então esse vídeo é uma dica que eu deixo pra vocês aí agradeço a todos vocês e obrigado obrigado